Bom, boa tarde, torcedor Vascaíno e a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Aqui quem está falando é o Lisca. Estou passando aqui para me despedir de vocês, do clube. Agradecer a todos, todos os funcionários, jogadores, colaboradores. Em especial, o Alexandre Páscoa, o gerente nosso, e o presidente Jorge Salgado. Foram duas pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e vi como que eles são pessoas diferentes hoje nesse nosso meio de futebol. Bom, realmente a gente tentou de todas as maneiras buscar os objetivos do clube no curto espaço de tempo, no curto prazo que a gente tinha para trabalhar e infelizmente os resultados não vieram. E o nosso objetivo aqui era resultado a curtíssimo prazo. E como isso não aconteceu, hoje eu estou me desligando do clube e desejo uma grande final de campeonato, que o Vasco busque o seu objetivo, que é o acesso, que faça jogos melhores que conseguiu fazer comigo. É uma tristeza muito grande, é uma oportunidade que eu percorri durante 30 anos para buscar um espaço num clube como o Vasco. Mas chega um momento que a gente tem que ter a mobilidade de saber que o trabalho não funcionou nesse momento. Então, por isso, tomei essa decisão e estou aqui passando para agradecer a toda a torcida vascaína, a todos os colaboradores, e já dentro de tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado a todos, espero um dia poder voltar a esse grande clube numa outra situação.